Música Jamping Jig Tá? Pra dar conta Model holográfico Vamos ver se pega mais agora Pode arremessar também Acho que já até bateu E ela não tava no fundo Ela tava mais em cima Quanto eu levantei o Jig Opa E aí 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 Bateu mesmo E aí E aí E aí E aí E aí Pode se cair do lado do barco aqui Vai fazer um toque Pegou com um toque só Vem cinco minutos de pescaria Vem até uma pescadinha Jampinjig da deconto Vou levantar o bicho Cansado Bichinho Pescadota Já vou falar da isca já Só liberar Só liberar o bichinho Cansou Meio cheio aqui E foi-se embora pra casa Uma tarde em março Tchau 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 Tchau